Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Tem um altar ali em cima da montanha. Boa! Eu já tava jogando com esse cara, mano. Só que... Eu tava ganhando dele e tal. Pra quem não sabe, eu tô doente ainda, certo? Eu tô com tosse e tal, gripado. Então se a minha água estiver estranha pra vocês aí, você já tá ligado por quê, né? Tá foda mesmo, jogar assim é foda. Cadê o cara? Tá embaixo? 5x0 desse netinho aí. Ah, eu ia voltar. Netinho do comando bro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá na primeira lista, eu acho. É, bro. Não é passada. Boa, finalmente o netinho e o viso reagiram. Também não, se eu não ficasse parado aí, ele nunca ia me acertar. Coitado, netinho. Eu queimando o filme dele pra geral aqui. Comprar a munição. Ai, ele se escondeu. Escolhido é muito lixo. Onde é que chora? Ah! Só pra distrair mesmo. Ai, cara, é sério? Boa, agora que eu sigo. Ah, não. Muito fraco. Olha o soldo onde já tá, mano. O cara fugiu, véi. Soldo, tu não vai fugir, cara. Lamento por ti, mas... Eu não vou te deixar fugir porque tu tá me ganhando no meu placar. Vou buscar o nosso placar, cara. Ah, não, cara. Eu vou pegar o netinho, né? A gente nunca joga comigo. Só se tá longe, depois eu vou atrás dele. Em cima. Porra, fica gripada é uma merda, hein? Vai tomar no cu. É... Naitinho, o bagulho tá doido pro teu lado Saiu Bora lá, galera Ah, nasceu lá da montanha Tô um pouco me fodendo agora Eu quero pegar o... O Souza Tá me ganhando Só vamos Cadê ele? Peraí, vou marcar aqui no mapa É ele que tá aqui? É Vambora, vambora Carinha do comando faixa Ih, tem suprimentos ali, hein De esquemas Souza morreu Ah, o Souza tá ali Bora lá Ihhh Parece que eu cheguei bem na hora, não é mesmo? Bora lá, manos Elimine os alvos Elimine os alvos Só quero o Souza, cara Na moral Só quero esse Souza Josué já foi Gabriel tá fora do radar Ah, tá Ah, o Souza pegou a sobra do cara Mano, mentira 3A 3A Vou embora O Souza só matando o geral ali Meu Deus, será o Souza ou o pró? Ih, o Carinha ali veio me seguindo pra cá Boa Peguei o cara que eu queria Netinho Nasa tá Visa tá como? Tá puto, meu irmão Putão Fiz 6x1 nele lá Ai, mano Onde eu nasci? Não, cara Não é assim Pera Não dá pra fazer o trabalho de chefe? Suba na autoridade, então Coitado, mano Do Netinho Visa Meu Deus O cara tá revolt comigo Cadê o Souza? Poxa, cara Tá muito legado nesse mapa Tão dentro da lojinha de roupa, é isso? Bom, foda-se Quero nem saber Fechei a lojinha de roupa Meio de foda-se Não, cara Eu taquei o teleguiado Não foi Ai, mano Olha meu mapa, galera Reparem meu mapa Tá dando delay, cara Eu dei uma kill muito de graça pra ele, cara Muito de graça Foda-se Essa internet filha da puta desse jogo Esse jogo não É, desse jogo também Também Porra Tomar no cu GTA O único jogo É, meio que Fica bugado assim, mano Me dá uma raiva Vai tomar no cu Ó Dando kill besta pro cara Meu Deus, cara Não Para de jogar Tá foda Tá foda Piquinho, não sei o que Mas Force também Tô ligando pra ele não Comando grow Comando grow Dá de guerrinha doida Piquinho morreu ali Ficou em choque, irmão Porra, esse netinho é chato, hein Puta que pariu do cara chato, mano Gostou? Like, né Cadê o cara que eu quero matar? Ele saiu? Agora eu não sei, mano Ele saiu Ele ficou oculto Eu não sei que porra aconteceu Quase entra na missão Sem querer Olha essa polícia Olha essa polícia, cara Meu Deus Que inferno Tomar no cu Porra, cara É, o cara que eu queria sair Estou tentando uma missão Sei lá que porco O seu coelho Mas porra, mano Essa minha internet Tá foda, na moral Tá foda, cara Não tem como fazer um Peload, cara Vai tomar no cu Ihhh Ah não Muito fraco Ah não Tá no final do mapa Ele aqui Ah não Ele não Ah não Muito fraco Esse Pique de Goiás Aí Ai, mano Eu quero colocar uma missão Vai demorar ainda Ih, tá correndo Quem é que tá me atirando aqui A polícia Ô capeta Para de me atirar Boa, meu garoto Pô, ainda fiquei na esperança De algum lance A meu matar ele Mas Não deu não Ah, bota, cara Assim, né Deixa eu cancelar aqui, galera Cancelar não Pausar meu upload aqui Que tá foda Pronto Coitado do garoto, mano Meu Deus O cara tá em choque, mano O cara se matou bem Umas três vezes Porque ele viu Que eu ia matar ele Não sei qual é A coisa que esse pessoal Do PS4 tem Que quando tá morrendo Eu gosto de ficar se matando Pra não dar kill pro outro Eu Eu Já fiz isso algumas vezes Eu vou mentir Mas porra, cara Toda hora Enche o saco isso Meu Deus, cara Não, você é burro Ih, olha o cara Não entendi Essa cara Tava mirada Pro outro lado E me acertou What the fuck Pô, minha internet Tá foda Reparem nos carros Ali Força Já se matou Já se matou Vai se matar Vai se matar Tô ligado Otário Neste nem quer Arrumar a placa dele Cara, eu lamento Tu não vai conseguir Arrumar esse placar Que eu disse Vamos embora Esse netinho Ele tá desesperado Pra virar a placa dele Será eu Uma pessoa bonzinha E deixarei Netinho virar Essa placar Hum Não Onde só tá bonzinho Assim Tá em cima do prédio Se matou Vambora Bagulho doido Tá em cima do prédio Mano Mano Estão escondidos Ali Cara Não sei O que vai acontecer Com eles Ali Vai dar ruim Ah não Muito fraco Porra Tudo isso Só pra me matar Vai se fuder Ah Se eu tivesse tacado um pouquinho Mais pra frente Eu pegava Vocês viram que ele foi na direção Ainda do meu lança E Você joga bem Valeu Netinho Tá revolt Ai carai Se não fosse meu upload Mano Estragando aqui E o cara não ficar Se matando tanto Placa poderia ser melhorzinho ainda Tem um cara oculto Ele tá de jato Tô ligado Ó Sabia Na hora que eu ia me matar Deixa eu ver de que comando esse cara é Se ele é do comando dele Tá ajudando eles Porque isso também não mata eu Quero ver Não preciso de TBS Eu não tô usando TBS, cara Pera aí Deixa eu falar pra ele aqui E quem é esse Skyleco aí? Quero ligar com ele Quero ligar só com esses dois aí Dois já tá bom demais Skyleco 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 É do Brow também Pera aí galera Eu não tô de TBS Eu não tô de TBS não Eu não preciso disso Mas o carinha aí tá de jato Foda O Skyleco O Skyleco Desce aí Desce aí Bora aí Vocês três aqui embaixo comigo Ou vocês quatro Sei lá quantos são Tu não acha que a vantagem tá maior demais já Contra Dois aqui embaixo Mais um cara de jato Sério Sério Nem eu matou Coloquei uma C4 no chão Ui ui Bom Eu não tô ligando pro placar do Skyleco Enquanto ele não descer desse jato aí Pra gente brincar aqui embaixo Nós quatro Tem que passivar aqui Pra não ficar dando o kill pro cara Ah não tem como E aí piqui do Goiás Vai ligar o headset cara Tá difícil Boa Agora sim Agora sim mano Pode ir vim Skyleco Vim Skyleco Vim Skyleco Vim Skyleco Vim Skyleco Vai pegar outro jato mano, é sério O cara se matou Nossa, eu não acredito que o Skylag pegou outro jato mano Meu Deus cara, que noob Meu Deus cara É sério, pra bater um vocês precisam de dois caras no chão e um de jato mano Puta que pariu Porra, aí é foda né Dois no chão e um de jato, pra conseguir bater um Porra E ele foi pegui Nossa mano, meu Deus esse cara é muito noob Mano, olha esse cara mano Ah não, muito fraco Não cara, como assim precisa de... Vai Skylag Desce do jato mano, bora brincar aqui também Porra, aleluia né, que tu desceu desse jato Meu Deus Foda-se Ah, agora eu não quero mais saber do Piki e nem do outro lá também Quero só tu Ah não O cara fica se matando mano Sai daqui netinho, eu não quero tu cara, já ganhei Ah, o Skylag vai ficar se matando agora toda hora mano Pra segurar o placazinho de jato dele Meu Deus Não cara, joga que nem homem, vai tomar no cu Olha, se matando de novo Ai meu Deus, é o cúmulo da nubis essa porra Netinho, eu não te quero mais cara Acabou a nossa relação mano, sai daqui Quero o Skylag Olha o Skylag fugindo pra pegar outro jato Sério mano Meu Deus, que noob cara que tu é Na moral, se fosse tu teria vergonha de jogar mano Na moral véi, sério Galera, eu vou encerrar por aqui mano, espero que os senhores tenham gostado O Skylag não quer conversa, ele fica se matando, ele vai e pega o jato Ai quando ele cai, ele fica se matando, passiva, pega outro jato Isso é uma merda mano, eu não curto isso Bom, vai ficar meu placar assim então, eu ganhei dois cainhas aqui né Ganhei de dois deles O ultimo me ganhou, mas ficou se matando lá né, pra tentar segurar o placarzinho dele Porque... Embaixo deve ser como uma tristeza ó, pegou outro jato Não sei se é ele ou não é, ou se é outro cara do comando dele, não sei como é que funciona aqui a situação Mas vocês viram né, tem que ter dois no chão Dois no chão e... Um no jato pra conseguir ganhar né mano, é foda Bom galera, esse foi o nosso vídeo, espero que os senhores tenham gostado Se gostarem deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, esquece aí que é diários Então é isso galera, muito obrigado a todos, valeu, falou e... Até a próxima Tchau